Olá pessoal, tudo bem? Rapaz, você vê essas pessoas aqui, elas muitas vezes, as pessoas que muitas vezes estão com perca de memória, não conseguem gravar as coisas, muitas vezes elas são presas em certas fábulas, muitas vezes você queria se desvincular disso, muitas pessoas não acreditam que muitas doenças, muitas doenças no seu corpo, elas são causadas por parasitas, muitas pessoas acreditam que tem alma, espírito dentro do corpo, você tem rins, pâncreas, fígado, e nos seus órgãos, claro que tem hospedeiros nos seus órgãos, tem Paulo, tem, e aí meu jovem, quando se você parar para estudar, se você parar para estudar, se você parar para estudar, e você vê, você já viu que as pessoas quase não tomam vermífago, meu jovem, existe parasitas, vermes dentro de você, que eles ficam alojados, perto do seu cérebro, não sei se muitas pessoas já devem ter vivido na rede social, no seu nariz, que atiraram parasitas dentro do nariz da pessoa, o camarada sentiu coçando o nariz, e o camarada puxou uma pinça lá de dentro, perto do cérebro do camarada, um parasita, que ele tinha a testinha dele, tipo, ficava, tipo, lumiano, tipo, já viu o vagalume, mas ele era, tipo, uma moreinha, mas ela tinha um oi, e ele ilumiava, e você se alimenta da parte da sua carga de neurônios, meu jovem, tem muitas pessoas, essas pessoas mais que acreditam na parte celestial, na parte mística, elas não tem nem noção disso, elas acreditam que tem alma, espírito, muito longe, meu jovem, muito longe, quanto mais você buscar conhecimento na própria natureza, ai, Paulo, você não acredita na parte espiritual, acredita nos dinossauros, meu jovem, é só você ir para dentro de uma mata, é uma conversa de parasitas, é, 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 muito mais abaixo, você é maluco, no planeta Terra, a parte celestial, que você está longe, camarada, então essas pessoas que, muitas vezes, têm que tomar vermífagos, mas, muitas vezes, não é só vermífagos, muitas vezes, é bom você buscar um conhecimento dos índios, não é desses índios, que já, já são doutrinados, é, é, pessoas que têm conhecimento das plantas, meu jovem, para fazer um chá, para você tomar, para sair tudo nas suas fezes, mas é muito mais abaixo, os vermes, meu jovem, os vermes, são muitos vermes, parasitas, que ali ele sai à noite, no seu corpo, ele se aloja nos seus órgãos, e ali ele faz a moradia dele, e tem mais de 500, meu jovem, fala só por baixo, só por baixo, já viu tirando solitária essa pessoa, tem muitas pessoas que têm a fraqueza mental, que muitas vezes têm um processo de diabetes, essas coisas, você tem que ficar ligado com isso, tem pessoa meio mística, meio abobada, que acredita em espírito, elas estão totalmente fora de saber o que é isso na natureza, então, os vermes, esses vermes, parasitas, meu jovem, existe cada um, tem uns que se alimentam da sua parte, da sua descarga elétrica, que saem dos seus neurônios, meu jovem, então, as pessoas que elas têm uma certa, um, 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 uma certa desequilíbrio mental, tipo assim, desequilíbrio mental, eu falo assim, já viu que a pessoa fala assim, ah, eu pego o vírus, eu pego o vírus, não, vírus não se pega, se contrai o vírus, Você pega na bola, você pega no objeto Ah, você é de esquerda e direita Não, você está rotulando a pessoa Existe a esquerda do objeto e a direita do objeto Tem muitas pessoas que não acreditam Mas... Só um minuto Muitas pessoas não acreditam Mas tem certos vermes, meu joelho Que eles vivem das suas sinapses E eles, ali no seu cérebro Você já viu que a solitária fica ali? E tem outros também, tem outros setes Sete vermes que vivem no seu cérebro Muitas pessoas têm ele E eles... E eles são minúsculos, meu joelho E eles... Tipo, ali fica na sua sinapse Dos seus neurônios Então pode ser Que eles interfiram Tipo, você já viu essas pessoas Sem personalidade própria É... E eles interfiram Tipo assim Tipo assim Porque se ele vive da sua sinapse Das suas descargas elétricas Se ele está se alimentando de lá Quem não vai julgar Que ele pode, tipo assim Ter ramificações Para ter um controle Da pessoa Não ter um controle total Da mente dela Mas eles se tornam hospedeiros Você vê que os vermes São hospedeiros Eles se adaptam Dentro do seu corpo Então as pessoas Que acreditam em espírito Almas Elas não tem nem lógica Do que é um neurônio Do que é uma célula Do que é uma bactéria Meu joelho Elas estão muito longe Muito longe da parte Que nós estamos conversando aqui É Então muitas pessoas E Paulo você já fez essa parte Há muito tempo atrás Ainda faço direto A primeira parte A parte de vermífagos Não só os vermífagos Mas uma vez eu fui Numa aldeia Meu joelho Numa aldeia Eu fui longe Nessa aldeia Esse pajé Para ele fazer Um suco de plantas Camarada Quando eu comecei A estudar essa parte Rapaz Esse camarada Fez umas plantas Ele foi lá Pegou as plantas Bateu essas plantas Camarada Deixou elas curtindo lá E eu tive que ficar lá Ele falou Nossa Você pode ficar aqui Você vai tomar E você não pode Ir pra casa Nossa Você vai cagando Você vai pra casa E os vermes Vão sair pelo seu rabo É E tive que ficar lá Tive que ficar lá Tipo assim Lá na moita E ficava lá no mato Camarada Mas os trens Saiam pelo rabo Camarada É Pelas fezes Você via as fezes Cheias dos trens E uns ficavam Empranhados Na bola do couro No couro E você sentia Daquele parecendo Um macarrão E você tinha que Puxar ele Camarada Rapaz Depois que eu comecei A estudar isso Camarada Eu comecei Comecei a me desencolar Da espiritualidade Tudo E muitas pessoas Você vê que Ela já começa O processo do Alzheimer A demência A parte A parte até Do diabetes Ela Claro que tem Parasitas Que vivem No seu pâncreas No seu fígado Tem todos Seus órgãos Tem os parasitas Porque é o nome Parasita Hospedeiros Seu corpo tem Hospedeiros É igual Que você vê Lá nos bichos Lá Você vê Que até os bichinhos Tem O louvadeus Tem Todos os bichinhos Têm os hospedeiros O porco Tem todos os bichos E o ser humano Tem E os que dá No corpo do ser humano É muito mais inteligente Ainda Muito mais inteligente É muito Porque seu corpo Seu corpo É os órgãos Vixe camarada Se você parar Para estudar E você fica Até meio assim Aí tem uma mulher Perto de casa Ela tem Uma mulher lá Do cara Do pit dog A barriga dela É grande E ela é cheia De eles E eu cheguei Para ela Tipo assim Não falei Para ela Falei É procuramento Toma uns vermífagos Aí ela chega Eu falei Não Não tem Não É o povo mais antigo Mas a barriga dela Desse tamanho E não é questão Que ela foi grávida Nem nada Ela é cheia de verme A pessoa Cadê aqueles menininhos Da favela Não da favela Que Na barrigudinha É cheia de verme Seu corpo É cheia desses bichos E eles Tem uns Que agem Com a parte De domínio Domínio Claro que ele está Dentro do seu corpo Ele Muitos Tem uma parte De dominar a pessoa Então eles Chegam a atrapalhar Até a sua forma Até a funcionamento Dos seus órgãos Porque muitos deles E o remédio Que a pessoa toma Muitas vezes O vermífago Você tem que saber Tomar certinho Os vermífagos Por quê? Porque na parte Na parte Da Tem uma parte Da lua Que eles Sai E vai pro seu intestino Todos eles Saem Dos seus órgãos Mas eles Não vão Defecar Na casa deles Dentro dos seus órgãos Dentro do seu pâncreas Rins Tem os parasitas Mas saem pra casar lá E saem também Pra defecar Mas eles não Defecam Lá na moradia Deles Lá dentro Ele sai pro seu intestino Pra defecar lá Você está entendendo? E a hora que você toma Os vermífagos Que ele vai Muitas vezes O remédio Que ali Ele vai morrer lá Mas muitos Muitos remédios Vermífagos Não matam eles Não Só plantas E é complicado Complicadíssimo Aí eu explicando Pra essa Pra essa mulher Lá perto de casa Pra ela Tomar os vermífagos Procurar um médico Tomar os vermífagos Que ela Você vê que ela está cheia De vermífagos Ela é uma pessoa Mais simples Mais humilde Você está entendendo? Ei camarada Quando você começa A estudar Essa parte Você vai Aí você fala Nossa Então O seu corpo Meu jovem O seu corpo Ele é hospedeiro Ele é hospedeiro De outras espécies Você não está vendo Porque ele não está Dentro de você Você está entendendo? Até os seus neurônios Até os seus neurônios As suas células Tem hospedeiros Todo o seu corpo Tem hospedeiro Você não já viu Quando o mosquito Ele pica Pra deixar um hospedeiro Uma larva Se chama hospedeiro Se chama hospedeiros E tem até Ser humanos Que ele é hospedeiro Do pensamento Da outra pessoa Mas ele não consegue Tipo assim Viver do corpo Da pessoa Mas ele vive Tipo assim Da jornada Da pessoa De uma história Mas tem um hospedeiro Corporal Os velhos Do meu canal Dão Você falou Achei que você era Guru Não Você é balucado Vai nessa Pra você ver Quanto mais cedo Você desvincular Da fantasia Melhor Você que está vendo Tem muita fantasia Muita fábula Tem um travamento mental É bom É bom Você toma uns verbífagos E tem gente Que é cheio Deles Todo ano Eu faço Essa parte Com as plantas E sai pelo topo Você olha lá no vaso Está cheio deles lá Cheio Chega Um monte De espécies Diferentes Você é maluco Você chega Olha no vaso Você fala Camarada Paulo Sai tudo Sai tudo Pelo rabo Sai tudo Sai tudo lá E ficava nas fezes Lá mexendo Que esse trem horrível No começo Na primeira Que eu fiz Camarada Eu lembro até hoje Camarada Ficava assustado Ficava olhando Pro vaso Ficava olhando Pro vaso Assim ó E daqui Esses bichos Tudo lá Camarada Mais uma sensação A primeira vez Camarada A primeira vez Foi triste Primeira vez Foi na aldeia Mas a segunda Foi no vaso E o trem Descendo Escorrendo Parecendo Um macarrãozinho Descendo Um tobo Assim Pegava Caramão mesmo Você fica Meio assim Camarada Esse tem saído Do meu rabo E puxando Algum cordãozinho Aí você Pega uma lógica Fundada Você fala Camarada Essas merda Que vivem Dentro da gente Camarada É hospedeiro Meu jovem Ele está Hospedando Dentro de você Porque ele Precisa sobreviver E você vê Que as pessoas Não conversam Sobre isso Você vê É o vampiro É o papai noel É o demônio Você vê Que eles não falam Sobre Porque essas pessoas Mais místicas Não tem Esse tipo De conhecimento Assiste Essa emissora Também Vermífago E muitos Muitos Dos vermífagos Não Não dá conta Não De matar A inguação Solitária Não dá conta Solitária É só Um medicamento Específico Para ela Tem pessoas Que se sentem Meia babada Assim Meia Sem personalidade Própria Uma coisa Que parece Que controla Na cabeça Dela Eu sinto Que eu sou Meia babada É Toma Vermífago Vermífago É bom Vai ter parasita Alojado No seu cérebro Aí você vai Eliminando Vai eliminando Aos pouquinho Muitas pessoas Que acessam A rede social Já viu O camarada Tirando Um parasita Dentro do nariz Da pessoa Eu já vi Tirando vários Esses parasitas Do nariz O camarada Sentiu o nariz Coçando Você está entendendo? Sentiu o nariz Coçando E foi lá No médico O médico Pegou a pinça Camarada Puxou o bicho Dentro do nariz Aí depois O médico Lá Falando Que esse é um parasita Que ele se aloja Perto das sinapses Elétricas Do centro Que canseiro Cara Que merda Tem os bichos Camarados Parasitas Que eles Eles vivem Perto das sinapses Dos neurônios Câncer Hein Ih rapaz Sou ligado Nesses tem Das plantas Da natureza Sou ligado Nesses tem Da natureza Prefiro ver Os canal A parte Da natureza Da De dentro Mesmo Da natureza Do que ficar Ouvindo Esses Esses Guru Buscar mais Conhecimento Na própria natureza Camarado Você é maluco Depois Que você vê Esses Trem dentro Você Camarado Você começa A calcular Nossa Vai tudo Tanto Já não Basta E Um tempo Desse Eu estava Vendo Especialista Falando Sobre Essa questão Da diabetes Eu fiquei Calculando Camarado Que a pessoa Tem o diabetes E tem O parasita Também Os vermes Ele dá No seu pâncreas E No seu rins E se alimenta Pode Ajudar A pessoa Em alguma coisa Tipo assim A pessoa Tomar um Desparasitoide Não fala Desparasitoide Um vermífago Porque pode Estar um bicho Lá dentro Porque claro Se ele é um parasita Se ele é um hospedeiro E ele está Lá dentro Ele pode Estar atrapalhando Porque ele tem Que se alimentar E ele está Atrapalhando A função Né Já não imagina Camarada A gente já Ficar velho Problema Ainda ter A Um bicho Dentro da gente Um monte Não é só um Né Um monte Querendo Uma carona Meu filho Querendo viver Querendo viver Querendo viver Não quero viver Do céu E é cada um Camarado Você é maluco Quando você começa Estudar isso Você começa Baixar A A parte da cartela E até conversar Com o chato GPT Camarado Tipo assim Sabe Buscar mais a fundo Do camado Você fica assim Agora mais uma coisa Para preocupar Na vida Tomar vermífico E nunca esquecer 3 em 3 meses Pimba Vermífico No camarada Para espantar Os bichos Já não basta Ficar preocupado Com bandido Ainda tem que ficar Preocupado Com parasita Também Pessoal Abraço Até a próxima